Do gramadão, hoje o MC sai vivo e o outro mata os cachorros Bagulho é sério meu mano, tá ligado? Olha eu vou fazendo tirando todas essas máscaras Porque eu fiz tal e do Vitinho é complicado, tá ligado meu mano? Igual a fórmula de Bhaskara Eu não tô entendendo, o bagulho é muito sério, agora é meu mano Agora cê toma biotônico, bagulho é sério, te dou a voadora Cê pede até pro JW, pontoura, qualquer puta que o bagulho é muito sério Agora meu mano, aqui late, qualquer fita isso arde Porque essa porra não é metiolate Mata ele, ou mata ele, ou mata ele Ó, sabe que aqui nessa batida né mano, eu vou rimando e você é meu freguês Falou que eu não conheço o box, você perdeu e só conhece o Xbox Já deu pra entender o trocadilho, tá meu filho, cê sabe que agora você é andarilho Pois você quando vai no mercado, eu sei que você fuma uma maconha e tem larica de sucrilho Ó, sabe que agora eu vou rimando então, fala até de soco na cara Mas calma, calma que tua rima tá mais vazia que o deserto do Saara Fala de soco na cara, sinceramente né mano, aqui é só strike Sério que você não representa nem com ou sem o Mike Tyson Tá ligado? Então, olha o trocadilho que eu faço Sendo que você é cabaço, você sabe né mano, que pra você o difícil fica fácil pra mim Então você sabe né mano, agora, olha só que agora tu é um delinquente Quando você fala muita bosta, eu pego essa chave e tenho que fazer uma abrição na mente Tua, sinceramente sem falca trua, sabe que eu vou rimando no gramado aqui na rua Barulho pra essa batalha galera Ae galera, vocês aqui ó, colam mais ou preenchem espaço aqui pra ficar todo mundo junto, tá ligado? Chega mais perto! Chega mais aí que a gente é... Ae galera, da ordem de quem começou pra quem terminou, barulho pras rimas do Vitinho Uou! Garaluz! Uou! Vitinho! Uou! Garaluz! Uou! De novo, pesado! Pera, pera aí! Vota inconsciente pro MC que vocês mais gostaram Da ordem de quem começou pra quem terminou, barulho pras rimas do Vitinho Uou! Garaluz! Uou! Ah mano... Mãos, mãos! Ae galera! Quem achou melhor as rimas do MC Vitinho Uma mão pra cima, uma só Uma mão pra cima Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove Vinte? Não sei se você me contou já Quando eu conto, baixa a mão, tá ligado? Mãos pro Garaluz! Vinte mãos, tá ligado? Ajuda a lembrar aí Ae! Mãos pro Garaluz! Quem achou melhor as rimas do Garaluz? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove Vinte Vintinho, vintinho, vintinho Vintinho Não, não tinha mão não Eu, eu, eu Ó galera De novo aí Mãos pro Vitinho Ô porra Mãos pro Vitinho Caralho mano Ó galera Galera Não deu certo a votação Ô mano Tá roubando aí caralho Mano você Ô mano Passou o garuiz Eu tô vinte o... Duas vezes? Você ganhou duas vezes Então o... 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 o Vitinho ganhou Então 1 a 0 o Vitinho Não, eu ganho a verdade Porra galera Se vocês tivessem gritar desde o começo, tá ligado? Aí 1 a 0 o Garaluz então Vou confiar em vocês mano Garaluz volta Aí galera Vão prestar... a... vão prestar atenção nas rimas pra não ficar esse bagulho aí, tá ligado? Vocês dizem que tá consciente, tá ligado? E não vai precisar daí Vai de novo? Não, não É que se vocês escutarem vocês não vão precisar disso, tá ligado? Ficar em dúvida Qual? Não, mas já foi já Já foi? Já Aí vem pra focar na batalha aí mano Focar na batalha Tem que ser sempre que vai e volta aí Já foi? Tá? Ei galera Mão pra cima geral Vou chamar dois MCI Vai rolar um bang bang O que vocês querem ver? Sangue Fala de soco na cara Tua rima é sem Ó Sinceramente deixa eu começar aqui desde o zero Você fala de... So-co na cara Sabe que agora vou vindo então se prepara Pois você não tem o caroço do abacate Fala, 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 fala Late até o cãozinho late Então mano, vem que vem Quero ver você fazer Pois você fala muito pra quem não tem o proceder Olha o cachorro Fica na batalha Tá até louco Então pode pá Pois bota ele no teu lugar que melhor me representar Ae Ô Vitinho Você sabe então bagulho é sério Pois nessa rima mano Aqui não tem mistério Sinceramente mano Aqui não é viaduto O único mistério é porque essa tua cara de puta Cê ia falar de soco na cara mano sem caô Só que cê não completou Pena que você travou Qual que é a fita bagulho que é sério mano Essa cara de puta é a mesma cara que eu faço quando eu tô te espancando Agora pega essa visão que o bagulho é louco Cê falou do cachorro no papo não vai além É tipo um pitbull Ele é rednose Se ele te pegar Ele te mata E eu te mato também Qual que é a fita garaluz Agora nessa função Que o bagulho é sério Vitinho agora eu aniquilo Você é lá do exército Sai daqui Aqui é só MC Cê só serve pra milico Bagulho é muito sério meu mano Agora então Que eu te mato na função E você não tem demência Bagulho é muito louco então Já que eu sou seu capitão Cê é milico Então bate continência Terceiro 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 Caralho mano Tu começa? Ae Vitinho começa Tudo 2 5 entrados 5 entrados 5 entrados Eita Pronto Consegue? Ae galera A mão pra cima Que é terceiro Batalha do gramadão Batalha do gramadão Hoje o MC sai vivo E o outro vai pro caixão Batalha do gramadão Batalha do gramadão Hoje o MC sai vivo E o outro vai pro caixão 2-2, hein, mano 2-2, 2-2 Aí, atenção, galera Tá ligado, mano Olha, o bagulho é sério, você fez a sua proerte Você foi pro exército, só que foi expulso Nem pra isso você não serve Toque a fita, garaluz Eu não tô te entendendo, pode pá Você é uma garapa que não dá luz Então você tá bêbado, não consegue rimar Quer explanar pra geral Que nessa porra eu sou milico Sendo que você nem entrou lá Não servia nem pra limpar os pinicos Minha rima é o mais de boia Pois ali é o Red Rose E você é um Red Nóia Calma que o bagulho é sério, mano Agora na rima faça a aposta Você se orgulha de limpar o vaso Você sente o fome e comeu a bosta Bagulho que é sério, meu mano, então Agora se liga, meu aliado Você é milico e comeu a bosta do exército Agora entendi porque você tá culpado Mano, então é papo sério Sabe que aqui nessa batida Eu vim parar te dizer Pois quem não tem o que comer Come até bosta pra sobreviver Você foi embora que erre, então Sinceramente tá deitado nessa rede Pois você não conhece os caras da África Que todo dia possa ser Qual que é a fita, meu mano, então Tá ligado, agora a rima esbanja Eu não peguei a merda e comi Eu peguei a helifesadubo Tá ligado, eu me alimento de um pé de laranja Qual que é a fita, que o bagulho é muito sério Tá ligado, mano, e eu entro na sua mente Só que se a fita tá ligada é plantação Desse rap, mano, você não tem a semente Ah, você comigo gosta, né mano Sabe, então já pode pá Pois você dá uma cagadinha E pega os milhos juntando um por um Pra poder almoçar Vai tomar na tua bunda Então você sabe que minha rima é a florraga Pois essa bosta de rima Você sabe que aqui eu já tô vendo descarga Ei, 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 ei Sabe que o bagulho é muito sério Vitinho vai te matando agora nesse mic Ele foi no vaso, pegou a bosta Tinha alface, ele falou salada de chocolate Qual que é a fita, mano, não tô te entendendo Agora tá ligado, olha só, você quer ser o Max Já que você tá com bapho Vou te indicar com o gutplax Só que você tem hemorroida nessa bunda Sabe que a rima agora é profunda Sinceramente, você sabe que eu Rimo toda sexta e toda segunda Olha só, aqui é a minha ideia O papo reto e a rima é astuta Com hemorroida na bunda, você caga tudo torto É a nega maluca Qual que é a fita, meu manitão Falou de hemorroida, meu aliado Você pegou uma gorna, é a braba Quando você entrou no Rio Tietê lá em São Paulo Qual que é a fita que o bagulho é sério Agora, mano, agora é capricho Na verdade, você parece um baiacu Não, você parece um marisco Que bosta foi essa? Você sabe que minha rima é uma promessa Sinceramente, você rima muito mal Então agora não me estressa Sinceramente que eu tô rimando Desde o tempo do dinossauro Pois eu acabei com o Pikachu E agora com o Bobussauro Barulho pra essa batalha, galera Aê galera, votem consciente Pro MC que vocês mais gostaram Da ordem de quem começou Pra quem terminou Barulho pras rimas do MC Vitinho Aê galera, a luz Aê, a luz pra final É isso mesmo Já